É o Neves É o Neves É o Neves Já sabem Tamo aqui Viva sim Pertido no tempo, confuso, sem fuso Com que eu vou fazendo esse beat abuso Leca, mercenário, mata 100 beats Agora me pagam, puto, já tem medo Entre com muita gaga, dançou por da cara Me chamem de tração, que me foda em neve Toma no E-F-D, tá bebendo uma vaca Só toa lhe da leite, doma, pata e paco Da tropa, nem seja, nem tem de burlão Mas de tu a ser mantido Mãe negra, dá de dar barro, comprei mesmo Tipo sou da máfia, meu fujete, mãe Então não bate a tropa, só que lhe dão mal Então fora de jogo, foram vendo vários Mão grupo e pipoca, querem imitar Nessa escala da mídia, tá me arrebentando Me chamem gotiwaze, por conta que semo Mas não to de fila, tá baby, me cego Gosto tanto de líquido, um gajo nem sente Morfeo tipo droga, por isso vicia Deixo cair, todos leca dominam Manta mercai no corpo, nigga Tá feio de quem é o da neve Mas foda do game, quem me fama que eu Tu não bate bem, melhor puntairia Mãe negra, não falo, estou estado no game Me chamem de danos, mando tanto e venga Estou a fazer dano, ninguém está trancado Aplicamos o calhado, um gajo tão fai à toa Queima tudo nessa correria à toa Deixa a vada, levar o teu grupo É bué, Isa, Patrícia, Faria Mato vários, nigga, suma, jonesita Sem pra cortar, nigga E o Gustavo Lima Não fala de mim, vou por conta e deixei Pra beber uma bitch, pergunta nudina Já levo o teu grupo, vou levar de novo Protonome, caço teu power no corpo Sou uma super nova, bilho, todo dia Bato o top, ui, me chamem de otrina Levei a ta, baby, to lenta, bombi Tu sou lento, vermelho, estando todos os dias Aniquilo, rap, estipo, passatempo Já não brinco muito, estou só do castigo Pra querer dar malta, mando, miro, finga Um gajo é boia, se chama em polo norte Entre o baguio, sirvo, calço, terra, moto Tô e que tentou comigo hoje, grandeo Neves, de podito, me chamem do droga Zé, filha, xíleira, congelada, troco É o Neves Pau Parito Nando Pro Comenta não com a xíla, fulão, liga Tchau 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 Amém.